Olá! Colocando água na fervura A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1 Nosso maior problema não é com nossas ações, mas com nossas reações. Podemos conviver em paz com uma pessoa a vida toda, desde que ela nos respeite. No entanto, quando essa pessoa nos provoca com uma pergunta insolente, perdemos o controle e a compostura e tendemos a dar uma resposta à altura. É por isso que o sábio nos mostra que não é a palavra branda que desvia o furor. Mas a resposta branda. Isso é mais do que ação, é reação. Mesmo diante de uma ação provocante, a pessoa tem uma reação branda. É como colocar água na fervura e acalmar os ânimos. Em outras palavras, é ter uma reação transcendental. O oposto disso é a palavra dura e deselegante. Essa palavra, em vez de jogar água na fervura, coloca mais lenha na fogueira. Uma vez, em vez de abrandar o coração, provoca a ira. A escolha é nossa. Podemos ser pacificadores ou provocadores de contendas. Podemos dominar nossas ações e reações. Ou podemos ferir as pessoas com nossa língua e com nossas atitudes. Nesse mundo, em ebulição, o caminho mais sensato é jogar água na fervura. Em face das tensões da vida e diante da complexidade dos relacionamentos, o melhor caminho é ter palavras doces e respostas brandas. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Um grande abraço. Eu sou o Daé Weller.